Ilha Casari, vão colocar na sua telinha a escalação do coxa do técnico Antônio Oliveiro, Coritiba com Gabriel 1, 45 Natan Mendes, 4 Chancellor, 3 Henrique, 33 Diego Porfírio, 8 William Farias, capitão da equipe, 25 para o Bernardo, 6 Bruno Gomes, 30 Robson, 11 Aleph Manga, 9 para o Rodrigo Pinho. No banco de reservas, 12 Marcão, 64 Sidney, 16 Natanael, 33 Vitor Luiz, 44 Márcio Silva, 50 Jesus Trindade, 10 Marcelino Moreno, joga demais, 75 Biel, 22 Regis, 37 Caio, 90 William Potker, 99 Matheus Cadorini. Agora a gente vai mostrar o time visitante, o Maringá, escalação da sua telinha, Deimison, capitão da equipe, goleiro número 1, Marcos Vinícius, número 2, Max Miller, 14, Vilar, camisa número 4, 36 para o Kaique, 5 Denone, 23 Morelli, 18 Bianchi, 11 Robertinho, 10 para o Bruno Lopes, 37 para o Serginho, o Jorge Castilho tem no banco de reservas, Felipe, Alemão, Gui Salles, Parrudo, Iago, Michel, Pacato, João Cubas, Wesley, Di Maria, Calabres, Moraes e Dutra. Arbitragem na partida de hoje, a gente vai colocar arbitragem para vocês, vamos colocar aí na sua telinha para que vocês possam acompanhar. André Ricardo Martins é o árbitro, Diego Fortunato, Vinícius Leandro Moreira Martins e David Eric Pinho são os auxiliares. Para que tudo dê certo, a saída é do Maringá, começa o jogo, está rolando. A dupla com os dois jogadores. Lançamento para o Pinho, que grande bola, o chute, a bola vai por cima do gol. Chega aos dois minutos a equipe do Coritiba. Colocar na sua telinha para os nossos coordenadores, Vinícius Machuque e Maria Casari. Olha o chute, a bola vai à esquerda do goleiro Gabriel. Toque ali na área, olha o chute cruzado, a bola passa à direita do goleiro Gabriel. Acabou não aproveitando o toque, mas conseguiu tirar. Olha o chute de longe, a bola vai pela linha de fundo. Oito minutos e sete desse primeiro tempo. Robertinho levantou para a área, chega bem para tirar de cabeça o chancelor. O Estroca está assistindo lá do Rio de Janeiro. Olha o Coritiba, olha a Fimanca por pouco, não consegue fazer uma jogadaça. Manda a bola, ajeitou no peito, tentou ver o Bianchi, o chute. Gol, mas já não está valendo nada. O Bandeira marcou o impedimento. Olha de novo, estava à frente, não estava? Não, Leonardo Fontes? É pressão que dá que sim, né? Uma cacetada ali depois do Bianchi. O Bruno Gomes lançou a bola para o Robson, veio ajudar o Pinho. Olha o Bruno Gomes, partiu em velocidade aqui pela ponta, faz o cruzamento, chega por baixo. O camisa número 4, o Vilar, para botar essa bola para fora. Alterações sendo feitas aí pelo treinador Antônio Oliveira. Vai o Porfírio e o Bruno Gomes. É o Bruno Gomes que cobra, levantamento para a área, tira a zaga do Maringá e o árbitro já marcava mais uma infração. Bola aqui para o Rodrigo Pinho. Bela bola para o Bruno Gomes, falta nele! E o árbitro acaba dando o pênalti para a equipe do Coritiba. Vamos ver de novo, olha só! O Bruno Gomes, é meu filho, é pênalti para a equipe do Coritiba! Lá vai o Aleph e Manga para a cobrança! Lá vai o Aleph e Manga! Correu, bateu! Na gol! Gol do Coritiba! Aleph e Manga, honra a camisa número 11, bateu no ângulo, sem chance para o goleiro de Emerson. É o gol do Coxa! Lá vem o Maringá, levantamento, a bola acaba indo pela linha de fundo. Soto Maior pede para mandar um abração para o Paidelo Luciano. Olha aí o cruzamento, tirou bem a zaga, a bola ainda volta para a equipe do Maringá. O toque para trás, o chute! Gabriel fica com ela! Lançamento, bola para o Bianchi, o chancelor vai para cima, consegue desviar a bola! Escanteio para a equipe do Maringá. Olha a equipe do Maringá, vai bem o chancelor! E o Coritiba, bela bola para o Aleph e Manga, entrou na área, bateu em cima da marcação! O Vilar ergue a perna para botar a bola para escanteio! Quase que o Coritiba faz o segundo! Olha só de novo o chute do Aleph e Manga, ele que já fez um gol! O time que joga pressionando bem a saída de bola, ele vai tocar com dificuldade. Olha o Robson, domina, chega dividindo com ele o Michel, botando a bola para fora! Corta por dentro o Robertinho, chute, pega bem o Gabriel para fazer a defesa! O Maringá, Morelli tentou o toque para trás, o chute, a bola por cima do gol! O Gabriel apenas observou ela sair, ergueu até um dos braços! Bola lançada, Morelli tentou bater à direita do goleiro Gabriel! A bola cruzada, olha só o chute cruzado! Saiu pela linha de fundo! Toca a bola aqui pelo lado esquerdo, veio o Pinho, tentou encontrar espaço junto com ele! Para toda hora a bola voltar! Levantamento para a área, o toque de cabeça, Diego Porfírio, vai para cima dele o Diego Porfírio! Olha como pressiona o Diego Porfírio, faz o cruzamento nas mãos do goleiro Gabriel! Lele, revolução um pouquinho mais atrás, Denoni, bola aqui pelo lado direito, olha o cruzamento, Henrique! Chega para cortar essa bola! Olha de novo, o cruzamento do Bruno Lopes e o Henricão chegou lá! Já cresce, já foi! Levantamento para a área, cabeçada à direita do goleiro Gabriel! Para o Coritiba, gol do Aleph Manga de pênalti! Zero para a equipe do Maringá, o Coritiba vai vencendo! Mais uma fora de casa, 100% de aproveitamento! E aí, a bola vai rolar para o segundo tempo, começa a segunda etapa, o Rodrigo Pinho tocou nela! Revolução, chute de longe, Gabriel faz a defesa! O goleirão do Coritiba é bom demais, botou essa bola pela linha de fundo! O Henrique, a bola ainda volta, vem o Morelli, trabalha para a equipe do Maringá, o chute à direita do goleiro Gabriel! Vem pressão de novo, nesse segundo tempo! Não houve uma mudança tática na equipe do Coritiba! Vai tentar o Michel fazer o cruzamento, toque de cabeça, Gabriel faz a defesa! Mais uma vez, é seguro demais o goleiro do Coxa! O Bernardo, a bola acaba ficando aqui pelo lado direito! Cruzamento para a área, o toque de cabeça, a bola vai por cima do gol! E o Gabriel vai falar alguma coisa com o árbitro lá! Uma coisa para você, hein? Filho da bola, está jogando o Chancelor, o chute, o Gabriel também muito bem no jogo, pegou mais essa! Serginho para a cobrança da falta, vem o Maringá! Olha o levantamento, a bola foi muito longa, muito alta pela linha de fundo, sem perigo nenhum para o Coritiba! Hoje na coordenação da transmissão, lá vai o Serginho para a cobrança! Levantamento para a área, o toque de cabeça, a bola vai à direita do goleiro Gabriel! Chegou a equipe do Maringá, olha de novo, ó! Posição irregular, hein? Para mim eles estavam lá à frente, hein? Volta aí para a equipe do Maringá! Levantamento para a área, o toque de cabeça, Gabriel faz a defesa! O Gabriel é muito seguro, é um bom goleiro da equipe do Coritiba! O William Casari também não, os nossos coordenadores! Bola para o William Potker, vem a na linha de fundo, grande fita do William Potker, o chute! Deimison faz a defesa! Por pouco, o Coritiba não faz o gol, Leonardo Fontes! Jogadaça do Potker, né? E o Michel, olha o cruzamento, o toque de cabeça, Gabriel faz a defesa! Outra defesaça do goleirão do coxa! Contra-ataque, bola para o El Mago, veio o Marcelino Moreno, bela bola para o Lefmanga, pelo lado esquerdo entrou na área! Tocou para o Moreno, bola para o Potker, o chute para fora! Os Vinícius! Levantamento para a área, tentou subir de cabeça, jogou para o meio da área, vai brigar o Gabriel, vilava para cima dele, bate-rebate! E o gol da equipe do Maringá, e aí tem briga, hein? Tem briga! O Henrique vai lá para cima do jogador do Maringá, jogadores do Maringá partem para cima dos jogadores do Coritiba, uns 28 minutos e 15! O Gabriel fica ali, caído no gramado, os jogadores entraram pilhados, hein? Alguns jogadores do Maringá! Nesse segundo tempo, o Henrique fica revoltado, o Gabriel fica no chão, porque reclama da falta! Olha só, ó! Vamos ver de novo, ó! O jogador do Maringá foi para cima do Gabriel, hein? Ó, o Vilar, ó! Acabou acertando até a perna do Gabriel! Foi falta, foi falta do... Do coxa! Vai o Alemão, bateu! A bola vai pela linha de fundo! Olha o chute! Pega o Gabriel! Voltou de vídeo o Gabriel! A bola acaba saindo! Jogadores do Maringá partem para cima do árbitro! Fefão! Querem pênalti, o Juizão aponta lá pela linha de fundo! Olha de novo, ó! Gabriel pega na volta! O jogador, eu achei que partiu para cima do Gabriel! De primeira para o Bernardo! Olha o Bernardo! Fez grande fita, cruzamento para o Regis, tirou, voltou, bateu! Pega o Damison!